Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog EletrônicaParaTudo.com ou .net ou .org Tudo bem pessoal? Hoje eu não vou mostrar meu carão feio não porque eu quero falar de um assunto bem básico e vou tentar ser breve, curto aqui para o pessoal aí da eletrônica analógica hoje a eletrônica analógica aqui no nosso canal, Instagram e por aí vai, redes sociais reguladoras de tensão 78XX, tá? O XX é por conta de que pode ser o 7805 7803, 7812, 7809, por aí vai, 7824 com mais de 1A na saída Ué, mas Rodrigo, como assim mais de 1A? A gente sabe que esses carinhas aqui eles conseguem fornecer até 1A aí pela luz, dá uma reparada pessoal o control reflexo, estamos utilizando esse Coreia K7812, tá vendo lá embaixo? é um regulador de tensão de 12 volts entra aqui uma tensão 2 volts no mínimo maior que 12 e ele regula para 12 ou seja, entra 15, entra 19 e vai sair 12 agora nós sabemos que esse esse componente eletrônico esse regulador de tensão né ele suporta, tá? ó, regulador tensão 7812 suporta para fornecer até 1A tá certo pessoal? mas Rodrigo, então como é que a gente vai fornecer mais do que 1A? exatamente teve gente que me perguntou, mandou e-mail eu também tenho algumas aplicações aqui que preciso sim, tá? alimentar algo com um carinha desse mas que consome mais de 1A porque esse cara aqui é literalmente 1A, né? mas sabemos que não podemos chegar a 1A para ele passar 1A de corrente elétrica por esse carinha aqui sem queimar ele tem que ter um dissipador de potência aqui, né? de calor bastante bacana, né pessoal? porque e mesmo assim não é recomendável tá? é recomendável ficar 25% do valor de corrente máximo abaixo então se dá 1A máximo aqui daria 0,75 mA, né? ok então vamos lá para a gente fornecer mais de 1A nós vamos utilizar tá? vamos usar o recurso de quê? dos famosos transistores né? que nesse caso vai ser um amplificador de corrente temos aqui, ó vamos utilizar nesse caso um TIP42, pessoal dá pra ver, né? tá ali um TIP42 que é um transistor de relativa de média potência, né? é um transistor A ele é o TIP42 tá? A então esse aqui é um transistor do tipo PNP tá bom, pessoal? o símbolo dele seria esse, ó eu acho que é isso base base emissor e coletor tá bom? e esse cara aqui suporta até 6A máximo de corrente é claro que 6A também é demais tem que ter um bom dissipador de calor qualquer corrente a mais, né? então, Diego passando 1A pelo nosso carinha aqui vou utilizar o dissipador de calor então, tá vamos utilizar um resistor polarizador de pro transistor, tá? e limitador de corrente para o regulador de tensão no caso esse aqui é um de 2,2 ohms tá? por acho que creio de 1 quarto de watts mas nós vamos utilizar um outro que vai ser nesse caso que é o que eu tenho aqui um de 10 ohms por 2 watts tá? mas o ideal seria que nós utilizássemos aqui um de 4,7 ohms tá? também lá dos seus 2 watts até 5 watts tá legal enfim isso pra evitar calor agora, pessoal como que nós vamos fazer isso utilizando esses componentes? assim, ó vou desenhar pra vocês tô mudando a caneta e aqui, ó vou dividir, ó pra não ter que tirar os caras lá aqui, ó esquemático eletrônico da nossa vamos dizer fonte de corrente tá? uma fonte de um regulador de tensão com maior capacidade de fornecimento de corrente prover corrente então vamos lá o que nós vamos fazer é simplesmente vamos utilizar uma bolinha aqui, ó tensão de entrada tensão de entrada que tá aqui que pode ser vamos lá a gente vai utilizar o 7812 então pode entrar aqui de 14 volts VDC até como diz o o datasheet mais ou menos no limite lá os seus 30 volts tá? então pode entrar aqui tá? temos o terra ok e aí vem nosso transistor tá? o desenho do transistor é mais ou menos assim né então pessoal tá aí o nosso transistor onde aqui a gente tem um resistor que vai 4,7 ohms ou 10 ohms que a gente tá utilizando agora por 2 watts então temos um resistor ok e a base do nosso transistor vem ligada aqui certo? legal o coletor do nosso transistor vai lá para a saída onde a gente vai ter 12 volts porque não é o que a gente tá regulando lá o regulador de tensão e mais ou menos aqui eu diria uns 3 ampere máximo com o chip 42 ok ah mas ele vai até 6 ampere Rodrigo pessoal pode ir mas utilizar obrigatoriamente dissipador de calor tá? isso é muito importante e aqui para completar nosso circuito é só fazer um quadrado aqui ó onde a gente tem a nossa entrada né tem aqui a nossa saída que é o terra mesma coisa que aqui e aqui a gente tem nosso 7812 e a saída dele que vem ligada aqui também então tá tá o circuito pronto apenas isso entra aquela tensão que a gente falou por aqui ó dos seus 14 a 30 volts né isso aqui é o terra então tá morre é o terra e a tensão de entrada entra aqui vamos lá os 14 volts tá aqui no emissor do nosso é chip 42A e resultado qual o milagre aqui o milagre é o seguinte pessoal a gente sabe que esse carinha aqui suporta no máximo um ampere e não podemos chegar a isso o recomendado de tudo utilizar dissipador de calor nos dois mas no mínimo nesse cara aqui no transistor de potência sim por que a gente utiliza aqui um transistor um resistor tá que ele serve pra polarizar a base do transistor né e ao mesmo tempo é um limitador de corrente pro nosso regulador de tensão no caso 7812 ou seja o milagre tá aí esse transistor suporta muito maior corrente tá do que o nosso regulador de tensão nesse caso o regulador de tensão se comportaria praticamente como que é um diodo zener tá entendeu porque aqui ele quando a tensão que tá entrando quando alcançar 0,7 volts aqui que vai 0,7 volts porque é um transistor de silício então com aproximadamente 0,7 volts ele arma né na base então ligou a tensão chega na base tá quando chegar em 0,7 volts ele esse transistor aqui arma e qual quanto precisa pra ele chegar em 0,7 volts basta fazer a continha de lei de ohm né enfim ele arma tá então chegou aqui uma corrente no 7812 que também chegou aqui só que quando arma o transistor ele vira uma chave uma chave que tava aberta ela fecha então a corrente que tava vindo por aqui ela vai toda por aqui então pessoal elimina na carcaça do nosso 7812 toda aquela necessidade de dissipar a potência em forma de calor por causa da corrente e a corrente prefere por aqui mas Rodrigo por que a corrente prefere esse caminho se ela tava vindo por aqui porque meu amigo minha amiga todos quando a gente alcançou os 0,7 volts aqui e armou a nossa chave aqui é como se fosse um curto circuito e a corrente eletrônica funciona da seguinte forma que vocês já sabem ela sempre ela é preguiçosa ela sempre vai pelo caminho mais fácil bom se aqui a gente tem uma resistência que seja de 4 ohms a 10 ohms um curto é 0 ohms então a corrente vai sempre pelo caminho mais fácil ou seja a corrente suficiente pra ativar o nosso regulador de tensão mas desvia tudo aquilo que passaria por ele pelo nosso transistor de potência e com dissipador de calor aquilo ali tudo funciona bacaninha entende pessoal esse é o milagre do nosso circuito e esse milagre pessoal pra ficar bem claro aqui pra todos vem da lei de ohm nossa famosa lei de ohm vou botar aqui no ladinho o cameramen dá uma ajuda quase a famosa pirâmide desde o curso técnico ó pra quem não sabe vê aí agora até que hoje em dia já deve ser técnica melhor então a gente tem isso aí resistência tensão e corrente e pra gente descobrir lá a corrente que a gente vai tá pra gente descobrir através da lei de ohm a corrente que a gente quer é o seguinte pra ficar legal que corrente a gente quer que chegue no nosso 7812 pra que ele ative tá que será também a mesma corrente que vai chegar na base do nosso transistor pnp legal eu recomendo segundo leituras e literaturas que a gente mantivesse aqui a menor corrente possível entre aspas né com todo cuidado tem que ler o data de do componente pra ver em qual corrente ele ativa e tal mas pessoal eu nos meus testes até com 50 mA eu ativei esse componente então só passou só passa 50 mA pela carcaça pela pela carcaça do nosso 7805 regulador de tensão 7812 na verdade perdão e o restante tudo toda a corrente passa pelo transistor de potência que é o caso que é o que a gente deseja tá que ele é o amplificador de corrente tá tem que até analisar o ganho desse cara aqui no mínimo 20 tá o HFE mas o lance é desviar a corrente que passaria por aqui pra vir por aqui e isso o ideal nos testes que fiz foi manter uma corrente aqui baixa e jogar tudo aqui pra esse cara então resultado vamos lá pra lei de ohm fazer o que como que a gente aqui eu falo pra vocês eu só tinha um resistor de 10 ohm tá por 2 watts então é fácil fica fácil a gente calcular é quanto de corrente vai chegar aqui nesse ponto justamente aqui qual a corrente aqui ampere nesse ponto x entendeu fica fácil assim através da lei de ohm que seria corrente aqui vai ser igual o que a tensão dividido pela corrente essa é a fórmula baseado lá no nosso triângulo mágico como a tensão é igual a tensão a corrente perdão é igual a tensão em volts dividido tá aqui pela corrente pela resistência corrente é igual a tensão dividida pela resistência se eu falhei aí no início perdão esse vídeo eu não vou ficar editando então tô corrigindo corrente é igual a tensão dividida pela resistência onde a gente quer saber a nossa corrente né que é igual a tensão a gente já que sabe é o que 0,7 volts aproximadamente pra poder ativar a nossa chave essa chave não é ativada se não recebe ali mais ou menos 0,7 volts na sua base né e dividido pela resistência eu falei pra vocês que o que que eu tenho aqui um resistor de 10 ohms certo pessoal então quanto vai dar a corrente aqui vai ser não cabeça calculadora e vamos lá 0,7 dividido por 10 ou seja tensão em volts resistência 0,07 olha lá o resultado resultado tá vendo aí 0,07 0,07 ampere que é igual a 70 mili ampere então pessoal a partir do cálculo a gente vai determinou que aqui vai ter o 7 8 vai estar passando 7 8 pelo 7 8 12 vai estar passando apenas 70 mili ampere esse cara literalmente suporta até 1 ampere vamos dizer 0,7 a gente vai estar passando por 0,07 ou seja muito menos do que ele no máximo suportaria então esse cara vai ficar frio tranquilo ele atua literalmente como um diodo zener um regulador de tensão mas a corrente quando chegar os 0,7 volts aqui e chegar também esses 70 mili ampere mais os 0,7 volts que vai ser a queda aqui nessa resistência cara isso aqui fecha e a corrente vem pra cá porque aqui virou um curto 0 ohms e aqui ainda tem uma resistência que a gente colocou 10 ohms que é mais do que 4,7 então a corrente escolhe o caminho mais fácil que vai ser esse ativa a chave fica mais fácil bom precisamos de um bom dissipador de calor aqui tá pessoal mas essa é a fórmula ah mas Rodrigo eu sou obrigado a botar 0,07 70 miliampere aqui no 7812 não pessoal eu cheguei a colocar com esse resistor aqui ó de 2,2 ohms tá a gente poderia fazer o que? a mesma conta vamos ver quanto ia ficar partindo aqui pra cá rapidinho uma conta que eu não planejei mas a corrente vai ser igual aos mesmo 0,7 volts né que a gente quer dividido por 2,2 ohms isso aqui vai dar corrente é igual a 0,7 dividido por peraí peraí 2,2 0,318 dá pra ver lá ó 0,318 então aqui a corrente ó vai pra 0,318 ampere que é igual a mais ou menos aí pessoal 320 miliampere ou seja é uma corrente muito maior do que aquele 70 miliampere né e aí resultado essa corrente vai vai funcionar o circuito vai a gente vai tá fazendo aí meio que uma um 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 balanceamento mas que eu não recomendo por quê se aqui a gente utiliza um resistor que suporta 6 ampere no caso desse cara aqui 3 ampere mas 3 ampere é muito diferente de 0,7 ampere 3 ampere é muito diferente de 1 ampere se aqui a gente utiliza por exemplo um tip 2955 a gente chega aí a 10 ampere se eu não me engano ou mais tá então pra que contrabalancear eu prefiro passar menos por aqui esse cara atuar realmente como um zene e a corrente passar pelo nosso transistor utiliza dissipador se for o caso até uma dissipação de potência de calor aí através de ventilador de cooler mas enfim tá então a gente vê que pela resistência que a gente utiliza a gente limita aí a corrente então esse caso aqui seria o quê esse cara vai esquentar 320 mA nesse 7812 tá vai fazer esse cara esquentar ainda que o resto passe por aqui então fica esse essa é a conta esse é o circuito e pra finalizar esse vídeo eu vou mostrar pra vocês o circuito que eu vou montar aqui na protoboard e vou mostrar pra vocês como ligar uma lâmpada tá uma lâmpada de 1,3 ampere utilizando justamente o circuito Rodrigo mas 1,3 ampere vai queimar né esse cara sozinho não suportaria então vou querer mostrar aqui pra vocês na prática isso aqui funcionando na vida real aguenta aí e pessoal tamo de volta o circuito tá montado o panorama aqui ó então temos pegar uma chave de fenda aqui pra ajudar temos aqui ó a nossa protoboard onde nela temos o cameraman dá um help aí ó temos aqui o nosso transistor de potência né média potência que é o justamente aquele cara o tipo 42A dá pra ver ali ó tá lá temos aqui desse lado o nosso regulador 7812 regulador de tensão não sei se vai dar pra ver tá ali ó pegou contra a luz e temos aqui um resistor de 10 ohms por 2 watts fora isso é um monte de jumper pessoal me perdoa me perdoa porque eu não não tenho jumper menor que isso aqui tá e até sei que isso aqui também atrapalha o circuito de um modo geral mas como aqui é pra uma amostra pra um teste prático tá até porque não podemos ficar ligados com isso aqui 2 minutos porque isso aqui esquenta demais esse cara vai começar a esquentar demais aqui ó o nosso transistor de potência aqui o tipo 42 vai esquentar bastante porque eu não tô usando dissipador de calor observem não tô ah Rodrigo ele tá moreninho assim douradinho porque tu já testou demais não 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 isso é besteira ele veio assim agora ali tá o 7812 nesse cara aqui eu não utilizaria dissipador sendo bem ousado nesse aqui sim tá e aí resultado temos aqui na saída uma lâmpada que eu tô utilizando aqui pra carga uma lâmpada de carro tá uma lâmpada de de pisca alerta lâmpada de lanterna que é de mais ou menos ali ó 21 watts e 12 volts tá é uma lâmpada de carro então ela consome aí pela lei de ohms fazendo uma conta breve mais ou menos uns 1,5 ampere né por aí com um circuito bacana ela vai consumir 1,5 ampere legal tá isso seguindo a lei de ohms então pessoal o que a gente tem é eu montei o mesmo circuito que a gente já desenhado e esse é o resistor limitador de corrente de base do nosso transistor tipo 42 que é a corrente que passar por esse resistor também vai ser a corrente que vai passar por esse regulador de tensão e a gente calculou em que 0,7 0,007 ampere ou seja 70 miliampere esse cara tem que ficar frio esse cara aqui fica muito mais quente vamos então ver como se comporta eu já fiz aqui uma ligação tem aqui a saída vem pra lâmpada e essa entrada aqui ó o cameraman mostra tá lá na nossa fonte tá eu regulei ela pra 16 volts e correntes eu botei até ó limitada aqui em 2 ampere essa fonte fornece até 5 ampere mas não precisa mais do que os 2 até porque a lâmpada não consome mais que 1 e pouco tá pessoal agora a gente sabe o seguinte se a gente fosse segmentar essa lâmpada que consome 1,5 1.6 e tal só com regulador de tensão 7812 pá já era esse cara aqui vai pro beleléu então vamos fazer a ligação vou ligar aqui a fonte ó e vamos ver a nossa lâmpada tá e eu vou pegar aqui ó pessoal uma coisa antes eu vou utilizar aqui uma câmera térmica tá um termômetro um termômetro uma câmera térmica isso pra mostrar pra vocês o que como isso aqui vai esquentar tá só pra que vocês vejam o cameramen tenta pegar aqui agora eu vou apagar todas essas luzes aqui vou manter só uma pro pessoal ver ali ó tá vendo pessoal o amarelo aqui ó não é nada não é só reflexo da luz que eu vou então até apagar também ó tá aí então o circuito tá tudo apagado então aqui tá tudo apagado também beleza resultado vou ligar a fonte então normalmente essa lâmpada tem que ligar e a corrente que essa lâmpada necessita pra funcionar a plena potência vai passar pelo nosso transistor tipo 42 que não tem dissipador de calor então não posso ficar aqui morrinhando tá perdendo tempo pessoal senão vai queimar mas dá pra suportar esse cara suporta até acho que 60 watts na carcaça dele vamos lá tá aí o cameraman tá pegando olha a corrente aqui pessoal na fonte o cameraman dá um zoom lá por favor tá entrando 16 volts descer no circuito ó e já tá consumindo 1.430 miliampere ou seja 1.5 ampere aí ó e vamos lá olha aqui pessoal a câmera térmica o mais brilhante aqui é a lâmpada mas agora aqui o nosso circuito olha o transistor tá ali ó olha aí cameraman o transistor eu vou afastar aqui a a lâmpada olha aqui pessoal o transistor como tá quente a parada já ó marcando ali ó 59 graus tá e vejam ó como tá quente tá vendo aí ali ó bem aqui ó é o transistor o tipo 42 ali a gente tem a entrada porque tudo esquenta tá passando aí um quase 2 ampere 1.5 ampere né pessoal ó olha aqui o cameraman vem mostrando ó visão de cima tá aqui o nosso regulador de tensão ó pessoal ó eu boto meu dedo tá e tá frio agora esse cara aqui ó vai me queimar tá tá bastante quente ó marcando quanto 85 graus pessoal é isso então é isso queria mostrar pra vocês tá a lâmpada funcionando o circuito bem quente ó pra vocês verem tá lá e fica a imagem pra vocês mas de qualquer forma o nosso regulador de tensão ó eu fico com o dedo em cima esse cara já teria explodido mas tá tranquilo aqui que é a coisa bota o dissipador e a gente vai ter tudo funcionando numa boa é isso aí pessoal tchau audio tchau tchau